Extensão, Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, no Ginásio do Gaúcho. Eu, Roberto Brum, estarei me juntando a todos os nossos irmãos para adorarmos o nosso Deus no primeiro Congresso Internacional de Missões à Viva Brasil, dias 11, 12, 13 de julho. Nós estaremos aí para vivermos aquilo que Joel profetizou, o dia do Senhor. O Senhor disse o quê para o seu povo? Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas e os filhos e as filhas de Deus que estarão reunidos em Novo Hamburgo receberão poder para anunciarem a mensagem do Evangelho. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Grande avivamento! A Viva Novo Hamburgo! A Viva Rio Grande do Sul! A Viva Brasil! Até lá!